Alô minha gente, estamos aqui ao vivo agora no nosso live, hein? Diretamente aqui do nosso Lojão Queiroz pra você É isso aí hoje, liquidação total da nossa loja Lojão Queiroz Mais de 30 anos de tradição, aqui é em Santo Antônio de Jesus pra você, hein? É isso aí, tem um detalhe pra você interessante Lojão Queiroz agora, com um novo dono, não é isso? E vai vir aí de caras, de cara nova, não é não, meu irmão? Beleza, vai vir aí de cara nova E você merece todas essas mudanças Mudança com certeza pra melhor Então vem agora mesmo aqui aproveitar Lojão Queiroz, hoje liquidação em até 50% de descontos pra você Que maravilha! É isso aí, então vem agora mesmo, vem Futuramente o Lojão Queiroz, ó Com estrutura linda e maravilhosa pra você Futuramente, só aguardar cores diferentes, vitrines É, tudo de bom, iluminação diferente Temos até uma funcionária aqui nova É, daqui pra plantar mais aqui o nosso Lojão Queiroz Você vai aguentar, hein? Lojão Queiroz, mais de 30 anos de tradição Aqui no comércio de Santo Antônio de Jesus, hein? Vamos lá! Só alegria, muita alegria, viu? Temos aqui uma linda calça de 80 reais De 80 por apenas 50 reais Muito barato, já garantia a minha Com certeza Vamos sair daqui com a calça Com a linda camisa polo, com certeza E você tem que aproveitar a promoção Com a linda São 50% de descontos aqui No nosso Lojão Queiroz Pra você Vamos aproveitar A internet também É isso aí, muita alegria, muita alegria Aqui no nosso Lojão Queiroz Você vai ser muito bem atendido e muito bem atendida Aguardem, pois estão chegando aí, ó Grandes novidades pra você Grandes novidades que você merece, hein? Novidades que vão com certeza Para melhorar, não é não, meu irmão? Muita alegria, muita alegria Lojão Queiroz Pra você